Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é como essa pessoa vai agir com você nos próximos sete dias? Como essa pessoa vai agir com você nos próximos sete dias? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir, pessoal. Como essa pessoa vai agir com você nos próximos sete dias? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Peço a vocês que compartilhem o canal, marquem seus amigos e venham fazer parte do nosso canal. Segue a gente lá no nosso Instagram, nosso Instagram também é o Enigma do Oriente, Instagram Bamba, é o Instagram da melhor qualidade. Diga, por favor, o seu estado, cidade, o bairro, o país que você está falando. Deixe um comentário aí dizendo o que você acha do nosso canal, que o canal é nosso. E quem quiser que comece as lives aqui no canal, deixa no comentário, tá bom? Só interagir com o canal para que você possa ajudar o canal a crescer e com isso você colher benefícios no canal, tá gente? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Olha, opção 3, a pedrinha marrom, opção 2, a pedrinha preta, opção 1, a pedrinha verde. Como essa pessoa vai agir com você durante os sete dias aí? Os próximos sete dias, tá? Vale no momento que você assistir esse vídeo, tá bom, pessoal? Como essa pessoa vai agir com você nos próximos sete dias? Lembrando a vocês, se a tiragem não combinar com você, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Atendendo o pedido de alguns inscritos, tem uma promoção, tá? 5 perguntas com um precinho que qualquer pessoa pode pagar, tá bom? Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2. Vamos para a opção número 1, a pedrinha verde. Como essa pessoa vai agir com você nos próximos sete dias? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Como essa pessoa vai agir com você nos próximos sete dias? Mentalizou a pessoa que você gosta? Então já vamos começar a nossa leitura de hoje. Nos próximos dias, gente, essa pessoa que você pensou, como ela vai agir? Ela vai agir da seguinte maneira. Ela vai viver momentos felizes com você. Ela já está planejando, está fazendo planos para levar uma surpresa para você, para trazer uma estabilidade, tá bom? Essa pessoa, essa semana, os próximos sete dias, ela vai agir de uma forma com mais harmonia em relação a você. Ou seja, ela vai facilitar as coisas para que vocês possam, sim, colher um novo ciclo, para as coisas começarem de uma maneira melhor, tá bom? Essa pessoa, ela está com uma energia de início ou reinício, tá bom? É um renascimento de um amor, de uma paixão aí. Essa pessoa está diferente, tá? Eu entendo que essa pessoa aí vai trazer uma mudança na sua vida aí que vai realmente fazer você ficar melhor com ela. Possivelmente, essa pessoa aqui também pode estar se separando, tá, gente? Falaram aqui no meu ouvido aqui, tem uma energia de separação sobre essa pessoa. Claro que não é para todo mundo, mas para algumas pessoas, nos próximos sete dias, essa pessoa se separa, tá bom? Eu vejo essa pessoa se comunicando com você de uma forma mais racional, de uma forma mais equilibrada, tá? Sem demonstrar muitos sentimentos, porém tem muitos sentimentos. E ela vai te ofertar algum tipo de estabilidade. Essa pessoa quer, sim, um relacionamento com você. Ela quer o início, vai querer uma oportunidade com você. Agora, com certeza, essa pessoa aqui, para muitos, finalizou alguma coisa. E por isso que nos próximos sete dias, ela vai agir com você dessa forma. Trazendo aí uma notícia boa, trazendo uma celebração entre vocês. Essa pessoa, uma pessoa que ela vai ter, ela está com mais confiança e vai ter êxito em trazer uma felicidade para você. Aqui, gente, essa pessoa estava parada, porém, nos próximos sete dias, ela vai se movimentar aí, trazendo notícias boas para você aí. Notícias que vai te ofertar uma estabilidade amorosa. Você vai ficar muito feliz com a notícia que esse ser amado, essa pessoa, vai trazer até você. Realmente é uma notícia que você não está nem esperando e vai fazer uma total diferença na sua vida amorosa referente a essa pessoa aí. Mas se mesmo assim não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Curta esse vídeo, marque os seus amigos, bote no grupo do WhatsApp, grupo de Facebook e compartilhe a pessoa. Como essa pessoa vai agir nos próximos sete dias com você? Mentaliza aí que vamos descobrir como essa pessoa vai agir com você. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Nos próximos sete dias, pessoal, essa pessoa aqui do Montinho Dois, ela vai agir da seguinte maneira. Ela vai demonstrar sentimentos, um sentimento muito forte por você. Essa pessoa pode te fazer algum tipo de convite que vai te assustar. Essa pessoa pensa, sim, em alguma coisa mais séria com você, tá? Essa pessoa tem muito fogo, tá com muita paixão, por isso ela está tomando essa iniciativa com você, tá? Ela quer uma solidez nessa relação com você. Essa pessoa vai se jogar, vai te mandar uma notícia, vai trazer uma estabilidade pra você. E o relacionamento em relação a você, essa pessoa tá cheia de fogo pra vivenciar esse amor com você. Exatamente, falei amor. Essa pessoa tem sentimento por você, mas não demonstra. Usa racionalidade, mas tem sentimentos e já tá planejando as coisas. Essa pessoa, a verdade veio à luz pra ela. Ela está com mais clareza do que ela quer e do que ela sente. Longe de você, ela tem muita saudade de você. Ela relembra dos bons momentos. Ela está completamente querendo renovar essa relação, tá? Pra muitos aqui, vocês estavam afastados e essa pessoa vem agora de uma forma mais ampla, tentando realmente demonstrar sentimentos por você. Eu vejo que essa pessoa aqui, gente, a flecha do cupido pegou ela. Essa pessoa tá caidinha por você. Tem sentimentos, tem desejo, vai te mandar uma mensagem de longa distância aí. Pra muitos aqui, essa pessoa está longe de você. Mas ela está muito confiante que ela vai ser bem sucedida em relação a essa mensagem que vai trazer estabilidade pra vocês. Essa pessoa se arrependeu por alguma coisa, e por isso que ela voltou e está voltando pra você nos próximos sete dias. Claro que não vai combinar com todo mundo. Por isso, faço uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qual que é a magia, qual que é a feitiço? Opção 3, a pedrinha marrom. Como essa pessoa vai agir com você nos próximos sete dias? Canal Enigma do Oriente. Sou Igor Silva. Aqui, gente, no Montinho 3, como essa pessoa vai agir com você nos próximos sete dias? Essa pessoa vai se dedicar mais a esse relacionamento aí, tá? Eu vejo que aconteceu alguma coisa aí, parece que vocês brigaram, se separaram, houve discussão, houve brigas aí. Só que essa pessoa tá disposta a se dedicar pra consertar o erro que aconteceu aí. Eu vejo ela tentando mudar o que aconteceu. Por quê? Essa pessoa não está bem, está com o coração partido, está querendo corrigir o que aconteceu, gente. Essa pessoa errou e ela quer consertar as coisas. Eu vejo que ela está com medo de te perder, parece que vocês estão bloqueados, não se falam, e ela quer consertar isso, tá com o coração apertado, está triste, não consegue tirar você da cabeça. Ela pensa em você 24 horas por dia, é uma energia de muito apego. Essa pessoa sente muito a sua falta, tá? E tem muito desejo por você. Eu vejo essa pessoa tentando consertar as coisas pra recomeçar com você. Muitos aqui brigaram, mas eu vejo um recomeço aí, tá? Essa pessoa vai te procurar, vai te ofertar aí uma estabilidade, uma paixão. Ela vai querer sim vencer esses momentos difíceis. Vai se jogar nos seus caminhos, não vai pensar duas vezes pra poder te reconquistar, tá bom? Essa pessoa volta e vai te dar notícia aí nos próximos sete dias. E além de tudo, essa pessoa vigia você bastante, tá? E ela sabe que ela vai conseguir reverter essa situação porque você também tem sentimentos por essa pessoa. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Então, pessoal!